PORTAL FORROSÃO DO MADEIRA 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 Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu empurro a madeira, eu empurro a madeira O meu amigo Hélio Tutu Souza Vai engostar na madeira, vai engostar na madeira Meu parceiro Nescau, bora Nescau Vai engostar na madeira, vai engostar na madeira Pra quem tá sentado assim, olha pra quem tá sentado Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Pra quem ficou de pé, vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Puxa, maninha, vem, vem Puxa, maninha O coração, meu parceiro Nescau, tem que lembrar, sem Tira o início lá Pegando mais uma, puxa, maninha Abriu o soco, todo jogado de lado Jeitinho safado, jeitinho safado Sua tatuagem me deixa impinutizado Eu fico é vidrado, o seu rebolado Ela tá dançando, eu tô pirando Portal Forrozão do Madeira Eu quero atacar Ela tá dançando, eu tô pirando Ela tá dançando, eu tô bebendo Ela tá dançando, deixa eu te falar Vem, menina Vem, parceiro Calafina Vem, eu já tô no clima Vem, eu já tô no clima Vem, menina Vem, menina Vem, menina Vem, eu já tô no clima Vem, eu já tô no clima Vem, rocha aí Bona Cone de Jai Alves Vem, menina Passei o doutor do Saxe Quero abraço, carinho Ela abriu um soco, todo jogado de mar Eu tinha um safado, cheio e tinha um safado Tua tatuagem me deixou pilotizado Eu fico é vidrado, o seu reto é seu Ela tá dançando, eu tô pirando Ela tá dançando, eu tô bebendo Ela tá dançando, eu quero atacar Ela tá dançando, eu tô pirando Ela tá dançando, eu tô bebendo Ela tá dançando, deixa eu te calar Ei, menina, empina, empina E eu já tô no clima, e eu já tô no clima Ei, menina, empina pro bolinho assim, ó E eu já tô no clima, e eu já vou pra cima Ei, você aí Olha aí, parceira, minha amor, a Lourosa Martins, estamos de novo Nossa, tá linda, gostei Vem gatinha, vem casar Vem logo agitar Vem rebolar no salão Esse sim, que gostou Esse meu jeito de luz Desperta em minha paixão Vem gatinha, vem dançar Vem logo agitar Vem rebolar no salão Esse sim, que gostou Esse meu jeito de luz Desperta em minha paixão É, você chegou Aconteceu E o coração encheu de amor É, agora eu sei Me apaixonei É, você chegou Aconteceu E o coração encheu de amor É, agora eu sei Me apaixonei Convivo Puxa, Bruno, meu Deus Só, seu menino Vem gatinha, vem dançar Vem logo agitar Vem rebolar no salão Portal Forrozão do Madeira Esse sim, que gostou Esse meu jeito de luz Desperta em minha paixão Vem gatinha, vem dançar Vem logo agitar Vem rebolar no salão Esse sim, que gostou Esse meu jeito de luz Desperta em minha paixão É, você chegou O que aconteceu Meu coração encheu de amor É, agora eu sei Me apaixonei Convivo Sem o teu calor É, você chegou Aconteceu E o coração encheu de amor É, agora eu sei Meu parceiro sim Marca na presença Júlio Misturado Júlio Misturado A parceira Jaque Júlio Misturado As piriquetes estão doidinhas Vai sair dançar forró As piriquetes estão doidinhas Vai sair dançar forró Vamos fazer uma viagem Vamos sair a rochar o nó Vamos fazer uma viagem Vem a comida rochar o nó E se piriquetando Se piriquetando Se piriquetando Se piriquetando Se piriquetando Ô, baixão Se piriquetando Se piriquetando Se piriquetando Se piriquetando Se piriquetando Se piriquetando Puxa mais um brudinho Vem Olha aqui As periguetes tão doidinha, pra sair dessa forma As periguetes tão doidinha, pra sair dessa forma Vamos fazer uma viagem, vinha comigo a rocharuló Vamos fazer uma viagem, vinha comigo a rocharuló As periguetes tão doidinha, pra sair dessa forma Essa é a busca do meu parceiro tio, hein? É pra tira Tritadinha tem um mês, vai entrar cá, tem um baralho Eu vou mostrar pra você, como se faz balançado desde mais Tritadinha tem um mês, vai entrar cá, tem um baralho Tritadinha tem um mês, vai entrar cá, tem um baralho Eu vou mostrar pra você, como se faz balançado desde mais Tritadinha tem um baralho Vai! Todo mundo tá dançando, é um solzinho Já! Tchugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug